Olá pessoal tudo bem aqui quem fala é o José do canal digital bank e nesse vídeo falaremos a respeito do banco inter aí que vai lançar uma novidade prevista para o terceiro trimestre 2020 que é a respeito de pagamento de pessoas e não apenas de empresas o banco inter ele vai lançar uma funcionalidade no seu aplicativo mais precisamente na parte interpay e vai ser uma modalidade que as pessoas poderão fazer pagamentos não só através de questão de maquininhas e cartão de crédito como também essa nova funcionalidade do interpay que vai ser implementado no aplicativo do banco inter vai permitir mediante essa crise que está instalado nosso país que você possa pagar pessoas que você deve em breve por meio do cartão de crédito isso vai fazer com que você ganhe mais prazo para você conseguir para que você possa ir prorrogando as suas dívidas através do seu cartão de crédito essa novidade ainda não foi implementada mas está prevista para ser lançada em breve como eu já falei anteriormente vamos lá o banco inter vai lançar em breve dentro do interpay um sistema de transação com cartão de crédito sem a utilização de maquininha a novidade está prevista para o terceiro trimestre de 2020 e vai contar com a novidade de pagar pessoas com cartão de crédito e não somente em empresas aí a notícia se segue assim o projeto não começou agora ele já vem sendo pensado há alguns anos inclusive já publicamos uma matéria aqui sobre o assunto o vice-presidente diretor do IR do banco inter Alexandre Riccio de Oliveira cogitava que a novidade fosse implementada até o primeiro trimestre de 2020 aí aqui a notícia se segue dizendo que é uma novidade que é mais barata para pequenas empresas micros pequenos empresários e para pessoas físicas está podendo ganhar ganhar mais prazo e promulgar suas dívidas com a taxa de juros bem mais atrativa e bem mais barata do que você pegar um financiamento ou empréstimo pessoal para estar conseguindo rolar o seu fluxo de caixa ou no caso de pessoa física está conseguindo rolar suas dívidas bom gente essa é a novidade que está prevista aí pelo banco inter inter mediante essa crise eles estão acelerando o processo de instalação de implementação dessa funcionalidade no aplicativo para as pessoas conseguirem estar pagando outras contas qualquer outro tipo de conta que você tem com outras pessoas que não são empresas ou seja você vai poder estar efetuando o pagamento de pessoa física para pessoa física sem necessidade de ter maquininha mais novidades ainda vai ser divulgada através do banco Inter até porque como a própria matéria já destaca esse produto ainda não foi lançado ainda está previsto para ser lançado a partir do terceiro trimestre de 2020 bom gente o vídeo por hoje foi esse foi para trazer essa novidade a respeito do banco inter se você não é inscrito nosso canal peço para que você se inscreva o nosso canal está crescendo E cada vez mais clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância compartilhe esse vídeo Para que mais pessoas possam ver o conteúdo do nosso canal até uma próxima falou. Música 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 Tchau, tchau.